A escala do Hawkins, que é uma escala logarítmica, ou seja, de base 10, então quando ele está dizendo que a frequência da vergonha, que é de 20 Hz, então é 10 elevado a 20, então é um número, né? E aí a frequência da culpa, que é 30, 10 elevado a 30. Então quando você sai da vergonha para a culpa, você já dá um salto. A grande questão, gente, é que nós educamos o nosso corpo. Então observe como é que foi que você educou o seu corpo emocionalmente, tá? Porque o corpo é um reflexo da mente, só que ele vai de tanto você repetir uma programação, uma situação traumática que nós não administramos bem, nós não tivemos a orientação certa, nós tivemos medo de perguntar, de buscar essa orientação, situações abusivas, isso pode estar corroendo você até hoje. E aí você vai olhar para a sua realidade através dessa lente. Então o que você vai ver, a realidade que você vê, eu me lembro de uma frase do Heisenberg, que ele está se referindo ao colapso da função de onda, né? Porque quando você não está olhando um elétron, uma partícula do mundo subatômico, ele se comporta como uma possibilidade, ele não existe no mundo material, ele é uma possibilidade na consciência. Cada um de nós temos uma função de onda. significa que nós temos mais probabilidade de reagir em determinadas situações de uma forma ou de outra, em função do programa que nós fomos instalando ao longo da vida. E muitos desses programas que nós instalamos ao longo da vida, de acordo com a neurociência, 50% é mentira. Então muitas vezes nós estamos sendo governados por mentira. Por que as pessoas são hoje tão suscetíveis em acreditar em fake news? Porque elas estão confusas, elas estão vivendo na mentira. E aí as pessoas que estão no poder, que sabem como é fácil manipular mentes que estão confusas, 85% da humanidade está abaixo de 200 Hz, então as pessoas começam a mentir. Então é uma estratégia de poder horrível, de pessoas muito ignorantes, ignorantes no nível espiritual, porque elas não conhecem a lei de causa e efeito, né? Pessoa que mente, que faz maldade deliberadamente, saber o que está fazendo, ela está plantando uma semente vigorosa no seu quintal. Essa semente vai florescer. O resultado disso é viver. Então a primeira coisa que você precisa é levar o seu padrão de vibração. Porque o que nós acumulamos, o que nós somos hoje, é o produto desse acúmulo das informações do que nós acreditamos. e pelo menos 50% do que nós acreditamos é mentira. E muitas dessas mentiras são mentiras autodestrutivas, que nos levam a ter culpa, a ter vergonha, a ter ciúmes, a ter inveja.